Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraguay de Escola Queda Livre. Oi, tudo! Oi, galera! A Therese que está com vergonha? Ó, sempre mais uma maluca querendo se jogar do avião. De quem foi a ideia? Ah, isso! E apresenta a todo mundo aí, quem são, todos os amigos. Olá, Cláudio, Kelly, Mãe da Júlia, Guilherme, Celiana. Todas as vítimas. Então, vamos juntar todo mundo aqui para sair uma fotinha. Vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aí? E aí, quem mandou um super bem. Volte ter, porque a Therese está de braços abertos para você, para a sua família. Preste todo mundo aí, galera. Levanta a bunda do seu pai e vem soltar aí pra gente. Nois. Aí, está entregue. Parabéns, Therese, que mandou um super bem. Nois. Parabéns, Therese, que mandou um super bem.